O ministro da saúde discutiu hoje na Câmara dos Deputados a regulamentação da emenda 29 que prevê recursos obrigatórios para a saúde. A emenda define os valores mínimos a serem destinados anualmente na área da saúde. Pela emenda, estados deverão aplicar 12% da receita corrente bruta, municípios 15%. A União deve investir o mesmo percentual do ano anterior, mas a variação do PIB, produto interno bruto. O texto base da regulamentação já foi aprovado pelo Senado e deve ser votado amanhã na Câmara dos Deputados. Será analisado um destaque que pretende retirar do texto a criação de um novo imposto, a contribuição social da saúde. Segundo o projeto, 12 despesas podem ser consideradas como investimento mínimo em saúde, compra e destinação de medicamentos, capacitação de pessoal e vigilância em saúde. O ministro da saúde, Alexandre Padilha, disse que a aprovação da emenda vai garantir um maior controle sobre o que realmente é investido em saúde, pela União, estados e municípios.